Boa noite, meu nome é Beatriz e eu faço parte do grupo que vai falar sobre a Patros Transportes. Os integrantes do grupo são eu, a Débora Moreira, a Isabela Gobete, o Matheus Amazo, o Matheus Alencar, a Pamela Camargo e o Vinícius Otoboni. Bom, a Patros Transportes nasceu em 1973 em Belo Horizonte, Minas Gerais, fundada pelo Dr. Maru Patros de Souza. Ela é uma empresa de segmento de transporte de carga fracionada, com disponibilidade, rastreabilidade, segurança, tecnologia e confiabilidade. E ao longo do tempo foi alcançando no mercado e hoje ela tem mais de 85 mil unidades no Sul, na Bahia, no Sudeste, no Ceará e no Sergipe. Se tornando uma empresa de grande parte nacional, ela é uma empresa que investe em tecnologia no Brasil, com foco em ESG. A Patros foi consolidada com valores baseados na família. Mesmo após a morte do Dr. Maru Patros, esse âmbito familiar foi herdado, digamos assim, pelos seus três filhos. Eles mantiveram esses valores dentro da empresa e fizeram a vontade do seu pai. E isso quer dizer o quê? Que eles foram trazendo a excelência, a valorização de pessoas. E como missão da empresa, da Patros Transportes, ela é o quê? É otimizar os custos dos seus clientes com soluções inovadoras, que vão contribuir para o sucesso dos seus respectivos clientes. E a sua visão é efetuar os processos de formas mais rentáveis, executando práticas melhores de governança, avanços tecnológicos e sustentáveis. Com isso, com esses valores, o reflexo que a gente teve da Patros foi a criação de um programa de treinamento chamado Direção Consciente, por volta de 2011, para ajudar os seus próprios colaboradores a identificarem riscos de trânsito e contribuírem para um trânsito mais seguro. O que é muito bacana dentro de uma empresa e que, com certeza, traz um salto e uma visibilidade no mercado desse segmento. A Patros demonstra confiabilidade se expondo por meios de comunicações como Instagram, Facebook, Snapchat, Wikipedia. Elas tentam passar mais confiança para os seus clientes, podendo ter meios de comunicações, evitando conflitos, evitando corrupções, falhas, demonstrando muito mais confiabilidade com os seus clientes. Conclui-se que a empresa Patros tem sucesso em seu ramo por sua desenvolvedura e seus processos, agilidade e compromisso. Os frutos disso são 85 unidades que hoje estão espalhadas pelo país, que contribuem com o desenvolvimento do país, já que a sua média de funcionários está entre mil a cinco mil funcionários por unidade. Obrigado. Obrigado.